Quando a gente ama de verdade A gente perde a lucidez Você me pegou tão desarmado Me feriu mais uma vez Outra vez eu fui um bom menino Tomado pelo seu passinho Fui no seu embalo e acabei Em total embriaguez Mais uma vez Eu não tenho ouvido a razão Mergulhei de corpo e coração E você mentiu mais uma vez Mais uma vez Fui me entregando sem saber E fiquei chorando sem você Pago pela minha sensatez Mais uma vez Mais uma vez Eu não tenho ouvido sem querer Basta um olhar e um sorriso Fica bom e não vê Que o coração corre em perigo No encanto de um olhar mantido Quando eu deveria ser mais eu Eu sou sempre mais você Mais uma vez Eu não tenho ouvido a razão Mergulhei de corpo e coração E você mentiu mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Fui me entregando sem saber E fiquei chorando sem você Pago pela minha sensatez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu não tenho ouvido a razão Mergulhei de corpo e coração E você mentiu mais uma vez Mais uma vez Fui me entregando sem saber Fui me entregando sem saber E fiquei chorando sem você Pago pela minha sensatez Mais uma vez Mais uma vez Amém Eu já te perdoei, fiz tudo o que pedi Já te dei tanto amor e você me feriu Abri meu coração, deixei você ficar Só te levei a sério e você quis brincar Brincar de amar Menina, você não conhece a minha fúria Sou capaz de uma loucura por você Você pensa que estou sempre pronta pelo ar Desta vez eu vou mudar, você vai ver Tira essa paixão do meu peito, eu tiro sim Você de mim, se você não mudar o seu jeito Nem que eu tenha que sofrer, que eu tenha que chorar Não vou mais aceitar ser um brinquedo pra você Eu já te perdoei Fiz tudo o que pediu Já te dei tanto amor e você me feriu Abri meu coração, deixei você ficar Só te levei a sério e você quis brincar Brincar de amar Menina, você não conhece a minha fúria Sou capaz de uma loucura por você Você pensa que estou sempre pronta pelo ar Desta vez eu vou mudar, você vai ver Tira essa paixão do meu peito, eu tiro sim Você de mim, se você não mudar o seu jeito Nem que eu tenha que sofrer, que eu tenha que chorar Não vou mais aceitar ser um brinquedo pra você Não vou mais aceitar ser um brinquedo pra você Não vou mais aceitar ser um brinquedo pra você Vou no voo de um passarinho Tão carente, tão sozinho Olhar triste, meio imenso e tão Vou em busca de um sorriso Minha paz, meu paraíso Na esperança de te encontrar Eu vou por aí Não sei onde ir Vencer meu destino Sou menor carente Sou seu dependente Me sinto menino Sou fera com fome Fugindo seu nome Querendo você Tenho sede de amor Carinho e calor Ternura e prazer Me leva Nessa onda de paixão Me leva Me tire dessa solidão Me tire dessa solidão Eu vou por aí Eu vou por aí Não sei onde ir Vencer meu destino Sou menor carente Sou seu dependente Me sinto menino Sou fera com fome Fugindo seu nome Fugindo seu nome Querendo você Tenho sede de amor Tenho sede de amor Carinho e calor Ternura e prazer Ternura e prazer Nessa onda de paixão Me leva Pra dentro do seu coração No silêncio da noite Eu me encontro Sozinho Sozinho pensando em você A saudade A saudade Apeta no peito Não tem jeito Preciso te ver Pego o carro E saio pra rua Na esperança De encontrar você Amanhece O dia Não te vejo Não sei mais O que eu vou fazer Deus aonde está A dona do meu coração Diz pra ela voltar Me tirar desta solidão Deus aonde está Eu preciso dos carinhos dela Deus eu sou franco em dizer Que eu prefiro morrer Que viver sem ela Deus eu sou franco em dizer Que eu prefiro morrer Que viver sem ela Deus aonde está A dona do meu coração Diz pra ela voltar Me tirar desta solidão Deus aonde está Deus aonde está Eu preciso dos carinhos dela Deus eu sou franco em dizer Que eu prefiro morrer Que viver sem ela Deus eu sou franco em dizer Que eu prefiro morrer Que eu fiber sem ela Que eu prefiro morrer Que eu prefiro morrer Eu sei lá Eu lavo a louça enquanto ela vê a novela Eu lavo os papéis, nada o brilho nas panelas Não sou machão, só tenho pinta de durão Eu sei que é dura essa vida no fogão Um lava-lava, um passo a passo, um tira pó Não é possível, tem ouro que não tem dó Um lava-lava, um passo a passo, um tira pó Não é possível, tem ouro que não tem dó Eu vou pra beira do fogão Eu lavo louças de montão Enquanto isso ela se apronta, gostazinha e cheirazinha Me espera pro bem pão Eu vou pra beira do fogão É por amor, é por paixão Eu sempre dou uma mãozinha, dou uma loura comidinha Tô fora do ricadão Eu lavo a louça enquanto ela vê a novela Eu lavo os papéis, nada o brilho nas panelas Não sou machão, só tenho pinta de durão Eu sei que é dura essa vida no fogão Um lava-lava, um passo a passo, um tira pó Não é possível, tem ouro que não tem dó Um lava-lava, um passo a passo, um tira pó Não é possível, tem ouro que não tem dó Eu vou pra beira do fogão Eu lavo louças de montão Enquanto isso ela se apronta, gostazinha e cheirazinha Me espera pro bem pão Eu vou pra beira do fogão É por amor, é por paixão É por amor, é por paixão Eu sempre dou uma mãozinha, dou uma loura comidinha Tô fora do ricadão Eu vou pra beira do fogão Eu lavo louças de montão Enquanto isso ela se apronta, gostazinha e cheirazinha Me espera pro bem pão Eu vou pra beira do fogão É por amor, é por paixão É por amor, é por paixão Eu sempre dou uma loura comidinha, dou uma loura comidinha Tô fora do ricadão Eu vou pra beira do fogão É por amor, é por paixão Enquanto isso ela se apronta, gostazinha e cheirazinha Me espera pro bem pão Eu vou pra beira do fogão É por amor, é por paixão É por amor, é por paixão Eu sempre dou uma loura comidinha Eu telefonei pra ela quatro horas da manhã Eu precisava ouvir sua voz E outra vez dizer te amo O amor quando acontece Domina o coração da gente Faz a gente tão feliz E outras vezes tão carente Se ela veio pra ficar Pra fazer parte de mim Estou com ela nesse amor Até o fim Até o fim Vai coração Diz pra ela que eu mantenho um beijo Diz pra ela me matar meus desejos Estou cansado Estou cansado de ficar sozinho Vai coração Vai coração Vai coração Diz pra ela que eu sou recordado Diz pra ela que estou apaixonado Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Diz pra ela que eu mantenho um beijo Eu telefonei pra ela quatro horas da manhã Precisava ouvir sua voz E outra vez dizer te amo O amor quando acontece Domina o coração da gente Faz a gente tão feliz E outras vezes tão carente Se ela veio pra ficar Pra fazer parte de mim Estou com ela nesse amor Até o fim Vai coração Diz pra ela que eu mantenho um beijo Diz pra ela que mataram meus desejos Estou cansado de ficar sozinho Vai coração Diz pra ela que eu sou recordado Diz pra ela que estou apaixonado Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Vai coração Diz pra ela que eu mantenho um beijo 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 Foi coração, diz pra ela que eu mandei um beijo Diz pra ela que mandava desejo Estou cansado de ficar sozinho Foi coração, diz pra ela que eu sou recordado Diz pra ela que sou apaixonado Neste meu peito existe amor e alegria Também nasce a poesia quando começo a cantar Mas a saudade vem trazendo sofrimento Envolvendo em pensamento da vontade de chorar Enxugo o rosto dispaçando com sorriso Me lembro de um paraíso onde é meu lugar Já fui roceiro e sou um caipira Sou puro sangue de um lavador Vim pra cidade mas só cedo a beijo Tenho saudade do interior Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar Como é gostoso tomar banho de cascata Depois adentrar nas matas Apreciar tanta beleza Como é bonito o cantar dos passarinhos Cada um faz o seu ninho na copala da palmeira E na magia do encanto da natureza Já me fascina essa grandeza Já fui roceiro e sou um caipira Sou puro sangue de um lavador Vim pra cidade mas só cedo a beijo Tenho saudade do interior Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar O amanhecer na minha terra é diferente O costume dessa gente antes do sol despertar O galo sangue da natureza O galo canta anunciando a madrugada O quartal lá na chapada em toa com sabiá Meu velho pai se aquece no fogão de lenha Minha mãe faz um café e um bolo de fubá Já fui roceiro e sou um caipira Sou puro sangue de um lavador Vim pra cidade mas só cedo a beijo Tenho saudade do interior Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar Sou filho pródigo da natureza E digo com certeza onde a vou voltar Sou filho pródigo da natureza Sou filho pródigo da natureza Essa saudade faz de mim um objeto Meu coração só quer você aqui bem perto Pra te querer, pra te amar e ser feliz Ah, a solidão não dá o preço, mas esfola Deixa meu coração perdido e meia sola Me faz sofrer, me faz chorar Te procurar dentro de mim Ah, fico girando como o vento deserto Sua miragem me faz treino e me esperto Vou recular pra te abraçar, mas tudo em vão Ah, um sentimento, beijo o fogo, a cor da pele Mas tua ofensa me maltrata, me refere Você é o mar que põe a praia do meu coração Ah, um sentimento, beijo o fogo, a cor da pele A solidão não dá o preço, mas esfola Deixa meu coração perdido e meia sola Me faz sofrer, me faz chorar Te procurar dentro de mim Ah, fico girando como o vento deserto Tua miragem me faz treino e me esperto Vou recular pra te abraçar, mas tudo em vão Ah, um sentimento, beijo o fogo, a cor da pele Mas tua ausência me maltrata e me repele Você é o mar que põe a praia do meu coração No meu coração No meu coração Por um desses motivos boos Nós brigamos Te ofendi e falei tantas coisas sem pensar Na loucura te mandei embora Achei melhor ver tudo acabar Mas com a noite a saudade vem pra machucar Se eu deito não consigo dormir Se durmo começo a sonhar Me acordo no meio da noite querendo te amar Confesso não deu pra te esquecer Aqui neste quarto sem você Tá faltando um pedaço de mim De mim Volta, volta pra mim Diga que sim Diga que sim Volta pra mim Que você não me esqueceu Volta, volta pra mim Diga que sim Diga que sim Volta pra mim Vem cuidar do que é ser Por um desses motivos boos Nós brigamos Te ofendi e falei tantas coisas sem pensar Na loucura te mandei embora Achei melhor ver tudo acabar Mas com a noite a saudade vem pra machucar Se eu deito não consigo dormir Se durmo começo a sonhar Me acordo no meio da noite querendo te amar Confesso não deu pra te esquecer Aqui neste quarto sem você Tá faltando um pedaço de mim Tá faltando um pedaço de mim De mim Volta, volta pra mim Diga que sim Volta pra mim Diga que sim E você não me esqueceu Volta, volta pra mim Diga que sim Vem cuidar do que é ser Volta, volta pra mim Diga que sim E você não me esqueceu Volta, volta pra mim Diga que sim Diga que sim Vem cuidar do que é ser Jornos para mim E você não me esqueceu Ó tai Vem cuidar do que é ser 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 O�� querido Ou seja Gostei desta mulher, tanto quando não dá pra explicar Me entreguei aos seus encantos, seus carinhos, seus infantos Me deixei levar Foi loucura, foi prazer, fui deixando acontecer E ela fez o seu café De mulher apaixonada, tão carente e delicada Mas pra mim foi tão cruel Cruel do amor Não é fantasia É fada, paixão Carinho e alegria É assim que eu deixei que vi E um dia perdi Seu amor pra alguém Coração que andava a mil Rodação caiu Não passa do céu Foi inesperadamente Vivo hoje intensamente Essa tal de solidão Como um judeu errante A procura de um amante Que me mate essa paixão Vou vivendo a boemia A procura de alegria A procura de carinho Sabe Deus que não aguento Sabe Deus que não aguento Solidão e sofrimento Não dá pra ficar sozinho Não dá pra ficar sozinha Não dá pra ficar sozinha Não dá pra ficar sozinha Coração que andava a mil Rodação caiu Não passa do céu O teu corpo é uma brasa E o coração a casa Onde sou eu que vou morar Quando você se aproxima Minha alma se alucina Fico louco pra te amar Sinto tanta emoção Enlouqueço de paixão Se você está por perto E quanto mais eu penso Cada vez eu me convenço Que o meu coração Tá certo Vem Vem Toca meu corpo Me acende com teus beijos A saudade está doendo Faz tempo que não te vejo Vem 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 Toca meu corpo Me acende com teus beijos De vontade estou morrendo Vem pra matar meus desejos O teu corpo é uma brasa E o coração a casa Onde sou eu que vou morar Quando você se aproxima Minha alma se alucina Fico louco pra te amar Sinto tanta emoção Enlouqueço de paixão Se você está por perto E quanto mais eu penso Cada vez eu me convenço Que o meu coração Tá certo Vem Vem Toca meu corpo Me acende com teus beijos A saudade está doendo Faz tempo que não te vejo Vem Toca meu corpo Me acende com teus beijos De vontade estou morrendo Vem pra matar Meus desejos Meu passarinho deixou de comer alfício Tá viciado em comer de ló Ele que cantava triste Esta comida reforçou o seu gogó Se a minha namorada vai à feira Não traz de ló Pra dar pro meu passarinho É voltado Ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer Seu gilózinho Ele só quer de ló Ele só quer de ló Meu passarinho não quer mais nada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Aprendeu isso com a minha namorada Meu passarinho Meu passarinho tá com papo estourando No seu pescoço dá pra ver um nó Ele passa o dia inteiro comendo Com a cabeça empiada no jibó Se a minha namorada vai à feira Não traz de ló Pra dar pro meu passarinho É voltado Ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer Seu gilózinho Ele só quer de ló Ele só quer de ló Meu passarinho não quer mais nada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Aprendeu isso com a minha namorada Meu passarinho Meu passarinho tá com papo estourando No seu pescoço dá pra ver um nó Ele passa o dia inteiro comendo Com a cabeça empiada no jibó Se a minha namorada vai à feira Não traz de ló Pra dar pro meu passarinho É voltado Ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer Seu gilózinho Ele só quer de ló Ele só quer de ló Meu passarinho não quer mais nada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Meu passarinho não quer mais nada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Meu passarinho não quer mais nada Ele só quer de ló Ele só quer de ló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer de ló 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 Tantas vezes te peguei entre soluços Falei você Nos momentos de sorrisos tão felizes Em teus olhos por ver tanta emoção Tão bondoso parecendo o pai da gente O nosso irmão Lindas frases que saíram dos teus lábios Poesias transformadas em canção Revelando sentimentos mais profundos O seu coração Parece perfeito de aço Mas um coração de menino Sapeca brincando com a gente Feito adolescente Chorando e sorrindo Procurando a felicidade No caminho da esperança A viola não tem mordeiro E o fruto da rua é uma criança Se a natureza reclama Não chore doce lei Você será sempre o nosso rei O nosso querido paisão Parece perfeito de aço Mas um coração de menino Sapeca brincando Sapeca brincando com a gente Feito adolescente Chorando e sorrindo Procurando a felicidade No caminho da esperança A viola não tem ponteiro E o fruto da rua é uma criança Se a natureza reclama Se a natureza reclama Não chore doce lei Você será sempre o nosso rei O nosso querido paisão Você será sempre o nosso rei O nosso querido paisão Nosso rei Nosso rei Nosso paisão Nosso rei Nosso rei Nosso rei Nosso rei Nós Coisas Lá Eu vou por glória Vem ser meu destino Me sinto, menino Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Eu vou por glória Vem ser meu destino Me sinto, menino Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Me leva Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Oh, 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 me leva Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma vez 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 Obrigado.